Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Valclar que eu não vim trazer para vocês mais um tutorial. Desta vez eu vou mostrar para vocês como está formatando aí corretamente, tá? Seu cartão SD, o seu pendrive ou o seu HD para estar utilizando aí no seu Nintendo Wii, tá gente? Especificamente esse tutorial eu estou fazendo para a Nintendo Wii, mas vocês podem também utilizar esse mesmo método para poder utilizar aí o dispositivo, seja ele pendrive ou HD, também no Playstation 2, tá? Seguidamente também de Nintendo Mini ou o SNES Mini, tá gente? É o mesmo formato que a gente vai fazer aqui, o mesmo padrão, tá? Mas eu deixei em detalhe aí no vídeo para a Nintendo Wii, ok? Mas serve também para outros consoles. Então vamos lá gente, é o seguinte, tá? Aqui eu tenho alguma demonstração de dispositivo que eu tenho para utilização no Nintendo Wii, tá? Que aqui é o cartão SD, tá gente? Esse aqui é o cartão SD original, ele não é adaptação, tá? Esse aqui é um de 8 GB. Você se não tiver esse cartão SD, você pode também estar utilizando no seu Nintendo Wii um adaptador como esse, junto com um micro SD, tá gente? Um micro SD você pode estar utilizando aí no seu Nintendo Wii através de um adaptador de SD, ok? Temos aqui também um pendrive, tá? Você pode estar utilizando também no seu Nintendo Wii, tá? Inclusive eu fiz um vídeo aí recentemente falando sobre o pendrive, tá? Indicando esse tipo de pendrive aqui para a Nintendo Wii que é muito bom para você utilizar, ok? Podemos também utilizar HD externo, tá? Esse HD externo aqui é um HD de notebook dentro de uma case 2.0, ok? E você pode também estar usando o case 3.0 também como HD de notebook dentro da case, tá gente? Não tem problema nenhum. Independente de ser 3.0, 2.0, a saída USB do Nintendo Wii é 2.0 e não vai influenciar na escolha do HD ou da case, tá? Pode comprar qualquer um, ok? Então gente, é o seguinte, aqui é só para fazer a demonstração dos tipos de dispositivo que a gente tem para poder utilizar no Nintendo Wii, tá? Eu não vou especificar aqui qual você vai utilizar e para que você vai utilizar. Eu vou apenas mostrar como fazer a formatação correta destes dispositivos aqui, tá bom gente? O uso dele, você pode estar utilizando aí no canal vários tutoriais de como você pode utilizar o seu cartão SD, o seu pendrive ou o seu HD. Eu vou deixar também aí, tá gente, na postagem lá do blog, mostrando as diversas formas que você pode estar utilizando o seu HD externo e também o seu pendrive caso ele não funcione com a formatação padrão que é a FAT32 que eu vou mostrar aqui para vocês nesse tutorial. Então, vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês como é que faz a formatação correta destes dispositivos aqui para estar utilizando no seu videogame. Então, vem comigo! Bem pessoal, aqui no computador, tá? Como de costume, eu vou fazer logo a apresentação da postagem. Aqui, quando você acessar aí, estiver assistindo o vídeo e vai acessar essa postagem, eu vou deixar no comentário fixado, tá? Aliás, eu vou deixar no comentário fixado e você não esqueça de ler todo o conteúdo da descrição, onde deixo todas as informações aqui necessárias, inclusive também falando um pouco sobre o estilo de partição MBR e GPT para você diferenciar um pouco, tá gente? Não precisa aprofundar tanto, mas só para ter uma noção, ok? Aqui, eu vou deixar esse vídeo que eu estou gravando agora e aqui o download do programa citado aqui no tutorial, ok? E também vou deixar os tutoriais extras. Um exemplo, se você está utilizando o seu HD, já tentou de tudo, já fez a formatação seguindo esse tutorial e não deu certo, você tem outras formas de utilizar o seu HD externo, assim também como o seu pendrive. Então, dá uma olhada também nesses tutoriais que é bem interessante para você estar utilizando o seu dispositivo USB, ok? Então, vamos lá. O que interessa é isso aqui, gente. Você fazendo o download do programa que eu vou deixar aí, tá? Na postagem do blog. Depois que você fizer o download, você vai clicar com o botão direito, vai em extrair aqui e vai colocar aí a senha do Imódio Brasil, tá gente? Sempre a senha é o Imódio Brasil, vai dar ok. Depois que dá ok, ele vai extrair e temos essa parte, vamos abrir. E aqui nós temos a partinha Rufus, tá gente? Esse é o programinha, tá? É sempre indicado quando você comprar, seja um cartão SD, um pendrive ou HD, a primeira formatação, preferencialmente, você faça com ele, que fica muito joia, ok? Deixa eu só fechar isso aqui, que fica me atrapalhando. Então, vamos dar continuidade. Vou mostrar a gente como fazer a formatação aqui correta, através desse programa, mas eu pretendo fazer essa semana ainda um tutorial mostrando como você formatar estes dispositivos pelo celular, ok? Então, fica ligadinho aí no canal, que logo mais vai ter vídeo também mostrando como fazer a formatação corretamente aí pelo celular, ok? Então, vamos lá. Vamos clicar com o botão direito e vamos em executar como administrador. Ele vai abrir direto. Não precisa fazer a instalação, ok, gente? Aqui ele já reconheceu pra mim, gente, o cartão SD que eu tô com ele conectado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? No meu computador, eu tô com o cartão e o HD. Ele não reconheceu aqui o HD, ok, gente? Pra ele reconhecer aqui o HD, tá? Caso aconteça também com o pendrive, eu acho que com o pendrive não acontece, mas se acontecer, você vem aqui em listar disco rígido, né? Provavelmente não vai acontecer com o pendrive, porque disco rígido é justamente o HD, né? O HD, aliás. Então, pronto. Já apareceu aqui pra mim HD externo e cartão SD. Sempre, gente, sempre coloque o nome no seu dispositivo pra você poder identificar e formatar ele corretamente, sem confundir e não perder seus dados, tá bom, gente? Eu vou, antes de fazer a formatação, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como identificar se seu dispositivo ele tá formatado em MBR ou GPT, tá, gente? A gente vai poder fazer a formatação correta, é deixar sempre em MBR, ok? Eu vou mostrar como fazer a formatação, mas antes, vamos aqui, ó. Computador, tá, gente? Clica com o botão direito e vai em Gerenciar. Aguarda. E aqui, vamos em Gerenciamento de Disco, tá? Deixa o Max me sair aqui, que é melhor. E botar essa telinha pra cá. Pronto. Gerenciamento de Disco. Você vai clicar e vai aguardar. Ele vai ler todos os discos que tem aí no seu computador. HD interno, tudo direitinho, tá? Como aqui eu tô com ele nomeado, fica fácil da gente identificar, tá bom? Ele tá mostrando aqui pra mim, tá? O HD externo tá em FET32 e o cartão SD tá em FET32. Então, pra gente que não conhece, acha que tá tudo ok. Tá em FET32, dá pra mim utilizar no i e tchau. Mas não é bem assim. A gente tem que saber justamente como é que está o sistema de partição desse disco, tá bom? Vamos lá. Você vem aqui nessa opção, tá gente? Disco, tá? No caso aqui é o HD externo. E aqui é o cartão SD. Vamos primeiro nesse aqui. Você vai clicar com o botão direito, tá? E vem aqui em Propriedades. Aqui em Propriedades, você vem na opção Volumes. E aqui ele tá mostrando pra mim. Olha só. O estilo de partição, ele tá como tabela de partição GPT. Por mais que ele esteja em FET32, com certeza ele vai dar algum problema lá no Nintendo Wii. Em que sentido? Pode não rodar os jogos, né? E você ficar encabulado, pensando. Mas eu formatei em FET32. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não verificou isso aqui. Se tiver em GPT, no seu Nintendo Wii, ele não vai funcionar. No seu PS2, ele não vai funcionar. Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente vai mudar. Vamos cancelar. E vamos verificar agora o cartão SD. Isso aqui, gente, você pode estar fazendo com o pendrive também, tá? Eu tô fazendo um exemplo do cartão SD e do HD. Mas pode ser qualquer dispositivo. Inclusive o pendrive. Vamos agora clicar com o botão direito no disco 2, tá, gente? Nessa parte aqui. Não é aqui, tá, amor? Tá, gente? É nessa parte aqui. Clica com o botão direito. Propriedades. Vem volumes. E aqui tá. Estilo de partição. Ele tá com o registro mestre de inicialização MBR. Então, esse aqui, ele tá correto. Tá bom? O meu cartão SD, ele já está formatado em FE32 e está em MBR. Então, ele está pronto para ser utilizado no Nintendo Wii sem maiores problemas. Tá, gente? Eu tô falando aqui em questão do cartão SD, mas pode ser que o cartão SD que você tá utilizando com o adaptador pode ser problema do adaptador. E etc e tal. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Fechando. E vamos fazer a formatação. Vou formatar primeiro, tá, gente? O cartão SD. Vamos supor que eu preciso formatar o cartão SD, tá bom? Então, vamos lá. Escolheu aqui o dispositivo. Cartão SD. E aqui, nessa opção, seleção de boot, tá, gente? Esse Rufus, ele serve também para você fazer pendrive bootável, para você formatar o seu computador. Mas esse aqui não é o foco. Então, vamos ter que selecionar a seleção de boot e a gente vai ter que colocar isso aqui. Não inicializável. Pronto. Deixou não inicializável, aí ele vai dar a opção de você escolher aqui, tá bom? Ele tem GPT-MBR e esse Super Flop Disque aqui que eu não tenho conhecimento, tá bom? Mas, já que ele tá em MBR, deixa lá. Mas, se precisar escolher, você vai escolher MBR. Aqui, você não precisa mexer em mais nada aqui, tá bom? Aqui, você pode colocar o nome que eu sugeri para você. Eu coloquei cartão SD, porque é o meu cartão SD. Aqui, o sistema de arquivo, ele já tá em FET32. Se não tiver, você escolhe FET32 padrão. E aqui, o tamanho do cluster, você vai colocar 32 KB. Ok. Lembra, se não tiver marcado, de marcar formatação rápida. Porque, se não, vai demorar bastante, tá bom? Então, vamos em Iniciar. Ele vai dizer aqui para mim, mostrar uma mensagem, dizendo que vai apagar todo o conteúdo que eu tenho no dispositivo. Então, certifique-se que você não vai perder nada importante lá. E vamos dar OK para fazer a formatação. Aguarda um pouquinho. E ele já vai formatar e tudo certo. Beleza? Então, vamos fechar. Não precisa fechar. Então, vamos dar continuidade. Vamos formatar agora o HD. Lembra que o HD, ele tá em GPT. É isso. Vamos clicar aqui, HD externo, tá gente? Lembrando, se o seu HD não aparecer aqui, clica em LISTAR DISCO RÍGIDO USB. Ok. Escolhe aqui, não inicializável, caso você esteja abrindo o programa pela primeira vez. E aqui, sempre em MBR. Ok. Bota o nome aí, HD externo, ou qualquer outro nome que dê para você identificar facilmente depois. Aqui, vamos escolher, como ele é um HD externo, né? Ele já apareceu diferente aqui para mim. Ele apareceu large, FET32 padrão. Ok. Aqui, já tá 32, mas caso seja necessário, sempre escolha 32 kilobytes. Tá? Aqui, ele já tá marcado para mim, tá gente? Formatação rápida. Isso é bom para você não esquecer. Beleza? Então, vamos iniciar também. Vamos formatar o HD que estava, está, aliás, em GPT. E daqui a pouco, a gente vai verificar. A mesma mensagem dizendo que vai apagar os dados que eu tenho no dispositivo. Então, vamos dar OK. E vamos aguardar. Tá criando aqui a partição MBR. Tá formatando. A formatação aqui é rápida. Aguarda um pouquinho. Tá atribuindo o nome do volume. E vamos lá. Terminando. Prontinho. Ele fez esse barulhinho, então. E mostrou aqui pronto. Então, já tá OK. Aqui você pode fechar. Tá bom, gente? Eu não vou formatar todos os dispositivos aqui que eu mostrei no início do vídeo. Porque senão a gente vai passar bastante tempo aqui. Então, vamos fechar. Fecha aqui. Vamos lá no computador. Tá dois cliques. Pra mim, aqui já tá o meu cartão SD. O meu HD, ele não apareceu, gente, tá? Caso aconteça com vocês, não se preocupe, tá? Aqui você pode simplesmente desconectar o HD. E conectar novamente e aguardar que ele vai aparecer aqui pra você. Tá bom? Só pra se certificar, tá? Vamos lá em gerenciar também disco novamente. Daqui a pouco pra gente só verificar se tá tudo ok com o HD e com o cartão SD. Pronto. Aqui já apareceu pra mim, tá, gente? Inicialmente aqui, a gente já pode ver que tá em FET32 e o cartão SD também tá em FET32. Vamos só confirmar aqui no computador, botão direito, gerenciar, se tá em GPT. Ok? Aguarda um pouquinho. Vamos aqui, gerenciamento de disco. Deixa eu maximizar mais um pouquinho aqui e ajustar. Gerenciamento de disco. Ok? Só pra lembrar. Prontinho. Aqui, disco 1, que é o HD. Ele tava em GPT. Vamos clicar aqui com o botão direito. E vamos em propriedade, tá bom? Volumes. E aqui tá em MBR. Isso aqui é o importante, tá, gente? Tem que tá em MBR. Se tiver em GPT, vai dar problema aí no seu Nintendo Wii. Não vai rodar os jogos. Ok? Então, cancelar e vamos só confirmar aqui o cartão SD, propriedades e volumes, tá em MBR. Prontinho, gente. Então, basicamente é isso, tá? Qualquer dispositivo que você for utilizar no seu Nintendo Wii, no seu Play 2 ou qualquer outro console que usa sistemas aí em FET32, sempre tem que tá em MBR. Tá bom, gente? Então, isso aqui é o básico, tá? O vídeo foi um pouco longo. Eu não esperava que fosse tão longo assim. Mas, pelo menos, eu passei todas as informações aqui pra vocês, tá? Se eu ficar esquecendo de alguma coisa, eu vou colocar informação adicional na portagem do blog. Vocês dêem uma lida lá. Que vai ter todo o conteúdo lá necessário pra você se atualizar. Ok, gente? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. E não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.